E aí galera, beleza? Programa Na Moral na área, todo sábado, seis e meia da tarde. Aliás, vai vir um horário novo do Programa Na Moral e em breve informarei vocês. Adivinha onde eu tô? De praxe. Casaram motos com várias novidades que nós vamos ver aqui depois da abertura. Tá rolando rock'n'roll lá. Vamos rolar a abertura aí. Música 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 Música